Eu tenho a marca. O senhor tem? Tem? Um quê que vai preso? Quem não tem a marca? Quem não tem a marca é inimigo do governo. Não é? Ô, minha gente, por favor, por que vocês continuam perdendo tempo ouvindo as palhaçadas que esse cara aqui fala? O que esse Jesus fez por vocês? Cara, puta! Quem tiver juízo, vai embora agora e não volta mais. Sai! Sai! Vamos lá, pastor. Última chance pro senhor renegar esse seu deusinho de mentira. Seu deus. É o único deus pra quem eu me curvo. Então, azar o seu. Eu quero ver se teu deus te ajudar agora. Eu quero ver se teu deus te ajudar agora.